Tivemos um rompimento para cima do Bitcoin, é sobre isso que eu quero focar aqui no vídeo de hoje. Será que o Bitcoin pode buscar a casa dos 21 mil dólares muito rapidamente? Vamos dar uma olhada, vou falar aqui também sobre o índice do dólar, SP500, também os pools de liquidação da BitMEX e hitmap de liquidações da Binance. Então vamos lá pessoal, não se esqueça aí se você gosta dos conteúdos do canal, quer apoiar aqui, deixa aquele like extremamente importante, se inscreve também, ativa as notificações se você não está inscrito. E também tem o grupo Telegram aqui abaixo, que seria bem bacana você acompanhar ali o que o pessoal está comentando sobre o mercado. Galera, não se esqueça também de comentar aqui sobre a análise, o que você está achando. Se você quiser ser mais notificado pelo YouTube sobre os meus vídeos, noto que muitas pessoas não estão recebendo os vídeos aí. Então se você quiser receber os vídeos de primeira mão, é muito importante ativar o sininho aqui do lado do YouTube e também comente aqui abaixo para o YouTube saber que você gosta dos conteúdos. Isso é extremamente importante e fica até o final aqui que essa análise é bem importante. Começando então a semana aqui para o Bitcoin. Então pessoal, vamos dar uma olhada aqui, olha só, tivemos esse rompimento aqui importante. Tirar um pouquinho do zoom aqui do gráfico, até passar para o gráfico de 4 horas primeiro. A gente tem esse canal aqui agora que eu comentei para vocês nos últimos vídeos. Aliás, quem não assistiu os últimos vídeos, dá uma olhadinha aí. Então a gente está rompendo aqui agora nesse momento esse canal aqui para cima. O Bitcoin não tinha mais espaço, tinha um limite aqui para andar. Pouco espaço aqui, ele rompeu para cima. E também aqui se a gente puxar o gráfico de uma hora, vamos olhar aqui assim. Numa hora eu tinha desenhado essa linha laranja aqui, o Bitcoin rompeu para cima. Entrou aqui um volume, inclusive aqui nesses candles anteriores. Volume interessante aqui nesse candle de subida, galera. Esse aqui é interessante. Aqui no topo a gente não tem tanto volume aqui não. Então interessante. E vou comentar aqui porque eu acredito que esse rompimento aqui é bacana. E eu acabei aqui agora nesse momento fechando alguns shorts aqui, invertendo a mão no long, mas de forma muito conservadora, galera. Porque não está tão interessante como eu gostaria de ver. A gente teve muita liquidação aí de shorts também. Bastante compra mercado aqui no TRD, a gente pode ver nesse rompimento do Bitcoin. A gente acabou, então, tendo aqui esse open interest subindo muito forte aqui. Mais ainda, a gente tinha praticamente, já estava bem alto o open interest. Se bem que ele deu uma reduzida aqui agora nos últimos, praticamente nos últimos dias aqui. E o long short ratio também caiu, pessoal. Então isso aqui é um sinal interessante. Aqui eu consigo desenhar para vocês aqui na tela. Então a gente viu aqui o long short ratio caindo com o open interest aqui subindo. Só que qual foi o problema? A gente teve muitas liquidações aqui de shorts. E também bastante compra mercado aqui. Foram quase 500 milhões de dólares de compra mercado. Então um número bastante considerável. Mas, então, como a gente teve aqui agora bastante também venda aqui nessa região, tivemos venda também em liquidação de longs. Nesse momento aqui, eu fico interessado em me expor aí. Está uma região que dá para entrar aqui ainda, na minha opinião, para o Bitcoin. Deixa eu apagar aqui esses desenhos. Então está em uma região que o Bitcoin está interessante para buscar uma entrada, galera. Mas como a gente teve bastante liquidação desse short, esse compra mercado, eu estou conservador. Não é um long que eu quero fazer aqui muito arriscado. Porque assim, como a gente liquidou muito aqui, galera, a tendência é a gente também buscar liquidações aqui para baixo. Eu não gosto de ver isso aqui tanto acontecendo, mas é um rompimento confirmado aqui, na minha opinião. Se a gente voltar aqui para o gráfico também, para o chafibonat desse último fundo aqui, a gente pode ver que o Bitcoin está segurando a região de 50%. Então, para mim, se o Bitcoin perder a região de 19 mil dólares, eu vou estar estopando essa operação de long. Então tem uma margem aqui, tem um espaço aqui interessante para se mover. Ser um stop de praticamente 1,5%. Aqui também a gente tem um suporte bacana nessa zona do VPVR que eu comentei para vocês no último vídeo. Então, conseguindo romper, segurando nessa zona do VPVR, a gente tem um bom risco retorno, na minha opinião. E o Bitcoin pode sim buscar a região dos 21 mil dólares. Mas como a gente está em um cenário bem complicado aí, galera, e eu estou sendo conservador aqui com longs. Mas a gente pode sim buscar a região dos 21 mil dólares. Por quê, pessoal? Por quê? Eu tinha até desenhado aqui, infelizmente acabou sumindo. Vou tentar desenhar de novo aqui esse canal que a gente tem aqui para o Bitcoin. Se eu puxar aqui esse canalzinho, a gente tem um certo canal aqui formando nessa região. Então a gente pode buscar o topo desse canal aqui, que estaria na casa lá dos 21 mil dólares. Então o Bitcoin poderia fazer, ainda completar essa bandeira de baixo aqui, que ele está formando. Tem umas bandeirinhas de baixo formando aqui nessa região, já comentei para vocês. Rompendo, rompemos aqui, a gente pode então buscar o topo desse canal, que estaria na casa dos 21 mil dólares. E por que eu estou de olho nessa casa dos 21 mil dólares? Você sabe muito bem quem está acompanhando aqui os meus vídeos, as minhas análises. Sabe que nessa região que a gente tem, vou até puxar aqui o hitmap de um mês. Mas a gente tem muita liquidação aqui dos shorts nessa região, pontos de liquidação, hitmaps de liquidação. Não quer dizer que esses hitmaps de liquidação estão abertos, mas aqui nessa região a gente pode ver, tem bastante liquidez a princípio aqui, de acordo com os indicadores aqui da High Block. Então isso aqui para mim me deixa interessado aqui a fechar os shorts aqui, inverter a mão com o stop ali abaixo dos 19 mil dólares. Botei o stop abaixo dos 18 mil e 800, se pegar o stop, paciência ali. Mas estou com uma mão aqui bem pequena, eu diria assim, para que o mercado está bem complicado. Mas se a gente pegar essa região dos 20 mil dólares, eu pretendo inverter a mão para shorts de novo. Fechar todos os longs nessa região e inverter a mão de novo para shorts. Aproveitando aqui esses hitmaps de liquidação aqui da Binance aqui, vamos dar uma olhada. Só se a gente der o zoom aqui de 12 horas, pessoal, só dar uma olhadinha aqui, tem bastante liquidez sendo formada acima. De curto prazo, a gente pode ver aqui nessa região dos 19 mil e 600 dólares para cima, bastante liquidez. Então isso aqui é interessante. Só tirando o zoom aqui e mostrar para vocês também que no 12 horas a gente voltou de novo a formar liquidez nessa região dos 15 mil e 500. Toda hora eu vejo isso aqui, pessoal, 15 mil e 500 formando liquidez também aqui nos 17 mil e 500. E a região que também nos 21 mil dólares formando também. Com a SP500 com risco, com potencial de fazer um fundinho duplo ali, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então o Bitcoin poderia buscar sim, um possível respiro da SP500. O Bitcoin poderia buscar a região dos 20 mil dólares antes de fazer essa queda maior, que é o que eu estou esperando para o mercado. Eu estou esperando aí mais queda, honestamente falando para vocês, mas a gente pode buscar essa zona aqui dos 20 mil dólares, na minha opinião. Aqui olhando também os 7 dias aqui na Hitmaps da Binance aqui, de liquidações. Aqui a gente vê a região dos 19 mil e 300, que de novo formou bastante liquidez. E também aqui na região dos 21 mil dólares. E depois aqui de novo na região dos 17 mil e 300, aqui também na região dos 14 mil e 500 dólares. Então isso está em jogo para o Bitcoin aqui agora, pessoal. Se a gente perder essa zona aqui, perder a zona dos 19 mil dólares aqui agora, essa região que a gente tem no VPVR aqui, um ponto de controle, na minha opinião, interessante. Daí o Bitcoin pode sim voltar a cair, mas eu acredito que tem espaço sim para o Bitcoin aqui voltar a respirar. Então estou me expondo aqui mais nessa região, vou invertir a mão aqui agora para longues. Menos o Bitcoin busca o topo desse canal, que seria bem interessante de ver isso. Obviamente que a gente vai ter bastante resistência acima, a gente vai ter que a região dos 20 mil dólares vai ser resistência. Até puxar também aqui o nosso CPR mensal, a gente tem aqui resistência a partir aqui, 19 mil e 700, temos resistência, que onde foi o Bitcoin quase bateu aqui, até a região dos 20 mil e 500. Mas vamos ver se o Bitcoin pega pelo menos aqui, pega essa região aqui, pelo menos os 20 mil e 500 dólares. Eu vou estar realizando, obviamente, esses longues aqui, nesses níveis, pessoal. Vai subindo aqui, eu vou realizando longues, não gosto de ficar, esperar para fechar só nos 20 mil dólares, por isso que pode ser que isso aqui não aconteça de fato, galera. Então vamos olhar aqui a SP500 rapidamente, pessoal. Vou deixar para vocês também aqui no comentário fixado também aqui na descrição do vídeo. As corretoras estão dando maiores bônus aqui também do mercado. Tem outros três corretoras que eu quero que vocês conheçam aqui, que é Bybit, Bitget e FMX, que são corretoras excelentes para você criar a sua conta e poder concorrer a esses bônus aqui. Depois do seu depósito, você vai concorrer ao bônus a partir de quanto você depositar na corretora. São corretoras que eu gosto de usar também, então dê uma olhadinha também no meu site, andrefaut.com, tem outros corretoras também que você pode conhecer. Beleza? Então, olhando aqui a SP500, pessoal, olha só, está com grande chance de fazer esse fundinho duplo aqui. Então a gente teve de novo essa formação aqui de fundo duplo. Obviamente não fundo duplo importante, reversão total de tendência, mas no curto prazo aqui, nesses tempos gráficos aqui no diário, a gente pode ter até aqui uma reversão de tendência que poderia levar a SP500 a buscar, conforme eu mostrei para vocês nos últimos vídeos, buscar esse patamar aqui, fazendo essa projeção aqui, pessoal, essa projeção contra o dinheiro para a SP500. Então a gente poderia buscar aqui a região dos 4.050 pontos aqui para a SP500. Então, nesse caso, nesse cenário aqui, o Bitcoin vai buscar a região dos 20 mil dólares bem possível. Então assim, galera, o que me incomodou só aqui que não fechou esse gap da SPX, até puxar para mostrar para vocês, eu falei no último vídeo sobre isso, acabou não fechando esse gap da SPX que eu tinha mostrado para vocês aqui, um puxar o 4 horas. Ficou um gapzão aqui aberto nessa região, tá? Então foi exatamente onde, inclusive, a SP500 teve um certo suporte aqui, tá bom? Então ficou com esse gap aqui abaixo que está me incomodando um pouco, né? O fantasminha que está ali. Mas vamos ver, se ela romper essa região dos 3.800 aqui, a gente pode sim, então, ter esse fundo duplo e a SP500 voltar lá para o patamar dos 4.000 pontos, tá? Isso levaria o Bitcoin a ter potencial grande de buscar a região dos 21 mil dólares, tá, pessoal? Por enquanto é isso. Talvez hoje faça mais algum vídeo aí, tá? Senão volta amanhã, com certeza, mais ou menos no mesmo horário, comentando sobre o mercado. Participe, então, do grupo Telegram e a gente se vê aí muito em breve para mais análises. Então, um abraço e a gente se vê em breve. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.